Você tem um minutinho do seu tempo para Deus? Não pule agora, ouça essa poderosa oração. E quando acabarmos aqui, compartilhe essa oração para que o amor de Deus chegue a mais pessoas. Oremos. Ó Senhor Deus, ao chegarmos ao crepúsculo deste dia, erguemos nossos corações a Ti em profunda gratidão. Te exaltamos por este dia que nos concedeste, pelas abundantes bênçãos que recebemos e pelos desafiadores obstáculos que enfrentamos. À medida que o sol se põe no horizonte, clamamos para que Tua divina luz continue a resplandecer poderosamente em nossas vidas. Capacita-nos a meditar sobre as alegrias que nos alegraram e as adversidades que nos fortaleceram, reconhecendo que tudo contribui para o nosso imponente crescimento espiritual. Senhor, imploramos que Tua paz encha nossos corações de maneira avassaladora e nos permita descansar plenamente em Ti. Abençoa-nos com a Tua proteção durante as sombras da noite. Guarda nossos sonhos com Teu poder infalível e concede-nos um sono tranquilo e revigorante. Lembra-nos, Deus misericordioso, de que somos Teus filhos amados, em quem depositamos total confiança a cada momento. Capacita-nos a ser instrumentos vigorosos do Teu amor e portadores intrépidos da Tua graça, mesmo quando as trevas do mundo ameaçam nos envolver. Que Tua palavra resplandeça como uma luz inextinguível e nos conduza com firmeza, enquanto nos preparamos para o merecido descanso. Em nome de Jesus, elevamos nossa oração para que Teu nome seja exaltado com imensa poderosidade em todas as áreas de nossas vidas. Amém. Se você foi tocado por esta mensagem poderosa, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Espalhe a luz e a inspiração, permitindo que mais pessoas experimentem a força da oração e da fé. Juntos, podemos iluminar o caminho de muitos em busca de esperança e paz. Juntos, podemos iluminar o caminho de muitos em busca de esperança e paz.